Saulo de Tarso Saulo de Tarso Sem vista ele pegou pelo seu braço Seguiram junto com destino a Damasco Naquele estado Saulo de Tarso caiu Mais uma voz num momento ele ouviu Abriu os olhos mas tinha aplicado o cego Mas Jesus disse por que é que me persegue Com Jesus Cristo salvo de Tarso falou Me perguntando quem és o Senhor Eu sou Jesus aquele que tu persegue Nas minhas mãos você agora está entregue Seus companheiros de viagem assustaram Quando ouviram a voz do Senhor Mesmo sem vista ele pegou pelo seu braço Seguiram junto com destino a Damasco Nesses três dias nada podia enxergar Na casa de Judas ele se pôs a orar Nada comia e também nada bebia Mas numa visão Deus falou com Ananias Ananias vai agora e não rejeita Procura a rua que se chama direita Ananias foi e a rua encontrou Naquela casa Saulo de Tarso ele achou Ananias disse bom Jesus fui enviado Recupera suas vistas seja por Deus doado Ananias orou e empôs nas suas mãos Saulo de Tarso recebeu a alimentação Som saber a Carla Can 71 Minha 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 Amém.